Quero, em primeiro lugar, agradecer a todas aquelas pessoas que são especiais na minha vida. Minha mãe, meu pai, meus avós e meus tios. Vocês são as pessoas mais fantásticas do meu mundo, sempre me ensinando os valores importantíssimos, me dando amor e educação. Se hoje sou o que sou, é simplesmente porque vocês estiveram ao meu lado, me apoiando e me mostrando o caminho certo a seguir. Meu, muito obrigada a vocês. Agradeço também por essa festa maravilhosa que vocês prepararam para mim. Quero também dedicar e homenagear e mandar um beijo enorme a todos os meus familiares e amigos que, por motivo de força maior, não puderam estar aqui hoje. Mas sei que era grande a sua vontade de festejar comigo essa data importante. Sinto em meu coração que, por maior que possa ser a distância física que nos separa neste momento, eles estão pensando em mim e me desejando muitas felicidades. Muito obrigada a todos. E aí 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 Tchau. Tchau. Tchau.